Somos muito mais íntimos que dois namorados, no entanto eu não sei, isso aconteceu. Juro, não foi essa a intenção, mas o cara não foi não. Olá internauta, seja bem-vindo a mais um Esquina da Cultura comigo, Marta Corrêa, que vai ao ar toda quarta-feira, às 20h15min, aqui pela sua Just TV, www.justtv.com.br, a web mais vista do Brasil e com certeza do mundo, afinal, estamos para o mundo. Seja bem-vindo, interaja conosco, mande sua mensagem, já estamos aqui a postos para responder suas perguntas. Participe internauta, você sabe que a sua participação é muito importante. E já vou adiantando para você que hoje nós vamos ter sorteio na Esquina da Cultura do CD do meu entrevistado de hoje, que é uma pessoa maravilhosa, tem um trabalho sensacional e com certeza muita gente vai amar, porque além da nossa música brasileira, a música italiana é muito bem-vinda, não é mesmo? Aqui no Brasil e no mundo todo, estou ao lado de Dick Danello, seja bem-vindo à Esquina da Cultura. Buonasera, Esquina da Cultura, em italiano, sarebbe L'Angolo di Cultura, é um momento mágico, muito obrigado pelo convite, Marta. L'Angolo di Cultura, assim que se pronuncia italiano... Angolo di Cultura. Então está no ar o L'Angolo di Cultura para vocês, internautas. Mande sua mensagem e não esqueça que para ganhar o CD do Dick, você tem que mandar sua mensagem com o seu e-mail, que é para a gente poder também entrar em contato com você e entregar o CD, ok? Eu quero que você, Dick, antes de mais nada, conte para o nosso internauta como começou a sua carreira com a música, por que a música, quando isso tudo começou e você hoje é um dos maiores representantes, é um dos maiores da música italiana aqui no Brasil, né? Você aí apresentou o Festival de San Remo várias vezes. Conta um pouquinho para o nosso internauta. Bom, a música, quando eu nasci, eu acho que já nasci com a música, então sempre foi, sempre quis, sempre tive vontade de cantar um dia. E eu, na Calabria, eu nasci num lugar chamado Bevereiro Marítimo, que é um lugar que tem 11 mil pessoas, menos um que sou eu, né? Então, lá tem um convento de Icaputini, e eu comecei cantando lá, pequeno ainda, então era uma coisa assim que me fascinava. Eu falei, um dia, um dia ainda eu vou fazer isso para muita gente. E começou exatamente assim. Então, sempre tive paixão pela música, né? E, inclusive, eu ouvia o rádio, e pequeno, você não sabe como falar, onde é que estão essas pessoas que estão falando? Tem gente pequenininha aqui dentro. Olha a mentalidade, assim, das crianças, né? Então, começou aí a ideia, aquela coisa, etc. Então, foi assim que começou a minha vida. Que maravilha! E nós já temos internautas aqui participando, Dica. Olha aqui. Depois eu vim para o Brasil, mas aí a gente vai contando. Aí a gente vai, você vai contar. A Helenice, de Campos do Jordão, um beijo para a galera de Campos do Jordão, que está aí conosco, na Esquina da Cultura, dizendo o seguinte, não há nada mais romântico do que música italiana. Eu acho que ela tem uma certa razão, sim. É que eu, como italiano, né? Às vezes eu falo isso daí, as pessoas podem pensar que a gente está, sabe, vagando, mas não é. Eu sinto, por exemplo, nos meus shows, que a gente faz apresentações, de navios, etc. Mesmo a juventude, gente jovem, quando começa a ouvir uma música italiana, ele, sabe, não entende o que está acontecendo, mas parece que tem um imã, uma coisa e gostam disso daí. Então, é aquele romantismo muito forte. Essa coisa é maravilhosa, de verdade. Legal. A gente, o italiano, ele tem essa coisa passional mesmo. Totalmente passional. Totalmente passional, muito mais do que nós aqui brasileiros, eu diria. Eu acho, eu acho que sim. Porque lá na Itália... Ele é movido pela paixão, na verdade. É movido pela paixão. Sim, e o italiano, ele faz questão de mostrar isso, né? Ou pelo bem ou pelo mal, né? Não tem vergonha de dizer que está amando a mulher dele? Sobe na mesa, faz uma declaração de amor lá frente. Eu te amo, eu te amo. Sabe aquela coisa de... O cara grita, começa a falar tão alto que parece que vai matar a pessoa, mas não acontece nada disso, entendeu? É só uma maneira de se manifestar, né? De manifestar exatamente essa paixão dele, né? Está aqui, tem mais internautas participando. O Paulo de Andradina. Opa, Paulo, boa noite. Está dizendo o seguinte, as mulheres adoram música italiana, restaurante italiano, vinho italiano. Basta levar um bom vinho e você conquista a gatinha. É isso mesmo? É verdade. Ele tem razão, né? Eu tenho uma história muito gozada. Eu, quando comecei cantando aqui... Olha, eu fui o primeiro cantor a cantar uma música que se chamava Aldila. na antiga TV Globo, que era o Canal 5 na época. Sim. Aldila del benepio precioso, te sento. Conheço. Aldila del monopio ambizioso. E assim vai. Então comecei, assim, a me apresentar nos programas do Antônio Aguilar, depois na Jovem Guarda, né? Onde realmente foi um momento mágico da minha vida, graças a Deus. Eu fico feliz de ter participado de um movimento extraordinário. Que foi o Jovem Guarda. E tinha umas músicas simples, aquela coisa, mas que tinha uma força impressionante. Inclusive, Roberto Carlos participou de um festival de São Remo, né? Isso, em 1968, com uma música chamada Canção de Pertê. Canção de Pertê. Porque naquela época, acontece que naquela época, cada música do festival de São Remo era indefinida por dois artistas, dois cantores diferentes. Então essa daí foi Sergio Indrigo e Roberto Carlos, com duas versões diferentes. Então foi também um momento mágico da música italiana. E foi aí que o Roberto Carlos realmente conseguiu, a partir daí, uma projeção internacional. Isso daí, sem dúvida nenhuma. Ele sabe disso. É, maravilha. Com certeza. Isso, para o Roberto Carlos, o festival de São Remo, teve um grande significado mesmo. Com certeza. Na carreira do Roberto. Certo. Mas antes da gente continuar, Dick, eu queria que você cantasse, para a gente poder ouvir a sua voz. Ok. E antes, vou mostrar o CD aqui. Eu queria que alguém mostrasse, ou a nossa produção mostrasse aqui o CD. Esse é o seu mais recente trabalho. Mais recente, eu gravei esse CD. Que é o Nel Core Nel Anima. Traduza para nós. Esse CD, Nel Core Nel Anima, quer dizer, no coração, na alma, porque eu acho que coração e alma falam a mesma língua. Aqui embaixo, é a casa onde eu nasci na Itália, que existe até hoje. Olha, que maravilha. Então, está aqui. Nel Core Nel Anima. Maravilha. É um disco que tem raízes da Calabria, exatamente onde eu nasci. Aqui dentro, você tem o portão da casa onde eu nasci. Essas coisas todas que mexem exatamente com, sabe, aquela coisa de sangue mesmo. São 14 faixas e tem composição sua também no trabalho? Sim, tem uma música chamada É Amore, que eu... Que você vai cantar agora. É Amore. Vamos lá. É Amore. Vamos ouvir, então, Diki Danello, para você aqui no Angolo de Cultura. Diki Danello, para você aqui no Angolo de Cultura. Diki Danello, para você aqui no Angolo de Cultura. E aí 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 Está aqui a Soninha do Rio de Janeiro, olha só, os cariocas participando também. Soninha, obrigada pela sua participação. Soninha, graças. Dizendo que a música é romântica para dançar depois do jantar. É belo, é belo. Está aqui a Cristiane também dizendo que amou o CD, que ela quer comprar o CD. Mas olha, Cristiane, aliás, todos os internautas, mandem uma mensagem com o seu e-mail. A primeira mensagem que chegar aqui, com o e-mail, vai ganhar o CD do Dic Danelo. Hoje aqui ele está sorteando o CD para vocês, internautas. Portanto, mandem sua mensagem com o seu e-mail. Mas Dic, conta mais um pouquinho. Você olha, ele já foi premiado pela Academia Brasileira de Arte, Cultura e História. Você também faz aí cruzeiros, canta em navio. E, enfim, teve músicas já, temas de novela. Conta mais um pouquinho, como que é isso? Gozado, quando a gente começa a fazer... Quer dizer, eu sou um cantor, evidentemente, um compositor, cantor, mas que já fiz muita coisa dentro da arte. Por exemplo, já fiz cinema. Foi o primeiro filme do Renato Aragão, dos Trapalhões. É mesmo? A Ilha dos Paqueiras, nos anos 70. Sem querer, naquela época, a Ilha dos Paqueiras... Eu era um cantor que cantava no navio, no navio da Ananeri. Entendeu? Inclusive, esse filme foi lançado em DVD e tem músicas minhas, etc. Depois, eu fiz, inclusive, uma peça chamada Jesus Cristo Superstar, aqui no Teatro Aquários, que foram revelados grandes artistas da Globo. Hoje, o Nela Torraca, enfim, o Eduardo Conde, que infelizmente faleceu. Eu também fazia parte dessa peça maravilhosa. Teve um grande professor, que é o Eugênio Kuznet, um russo chamado Eugênio Kuznet, que era maravilhoso. Inclusive, tem até uma coisa engraçada, né? Eles precisavam de cantores, porque era uma ópera rock, evidentemente, você tinha que... Então, tinha um momento que o Jesus Cristo ficava ali e os apóstolos, né? Tudo adormeciam, né? Só que depois a gente tinha que sair de cena, né? E tinha um amigo meu lá, um cantor lá, que pegou no sono mesmo, entendeu? É, dormiu em cena, no Teatro Aquários, e aí eu comecei a empurrar, assim, levando. Aí depois ele falou, tá vendo, Dic, como eu trabalhei bem, dormi em cena, né? Então, foi super gozado. Os navios aconteceram... Aconteceu isso há uns 20 anos atrás. A gente conheceu uma pessoa chamada Francisco Ancona, que hoje é uma grande pessoa, um irmão meu. E aí a gente começou a bolar algumas coisas e nasceram os temáticos. Aí nasceu um temático chamado Prata Alitaliana, que eu faço todos os anos no navio da Costa Cruzeiro. Esse próximo ano, agora em fevereiro, eu vou fazer no Costa Fortuna. Então, é um temático de 10 dias, onde toda a programação artística, etc. e tal, a gente faz nos navios e com grande sucesso. Maravilha! E só me mata uma curiosidade. Para os cantores, né? Os cantores que estão aí, não estão na grande mídia, que precisam trabalhar, são os operários da música, né? Navio, financeiramente, é um espaço bacana para os cantores? Olha, eu não vou dizer para você que é uma coisa maravilhosa, porque você sabe, existe uma série de coisas. Porque o navio, o que acontece? Para você entrar no navio, você tem que ter uma cabine, entendeu? Então, isso tem um custo, evidentemente, quer dizer, por exemplo, já teve uma vez que eu não embarquei, porque não tinha lugar dentro do navio. Para você ficar. Já aconteceu isso, uma vez aconteceu. Mas, enfim, então existe um custo, mas é uma coisa legal, porque a exposição é legal, você conhece gente de várias nacionalidades, entendeu? E outra, o ambiente é maravilhoso, o teatro é maravilhoso. Imagina você um teatro de três andares no Costa Fortuna, que inclusive o Roberto Carlos começou a fazer, entendeu? Então é uma coisa fantástica, tem uma equipe maravilhosa, tem técnicos maravilhosos, tudo é lindo no navio. Quer dizer, mesmo uma pessoa mais ou menos artista se dá bem por causa disso, você entendeu? Então é lindo, sim. Agora, financeiramente, não vou dizer para você que é uma maravilha, porque você sabe como é que são as coisas, né? Mas, enfim, tem espaço, sim, para muita gente. Aqui, o nosso internado... Precisa ter talento. Sim, claro. Tem que ter talento, porque muita gente me pediu que eu gostaria de fazer isso, sim, mas tem que ter talento, porque você não pode colocar no navio qualquer coisa, você tem que ter realmente uma... Trabalhar com profissionais mesmo, né? Trabalhar com profissionais e antes disso também, uma outra coisa, tem que ser uma grande pessoa, porque às vezes o cara vai no navio, começa, sabe, aquela coisa, tem que ter muito profissionalismo. Claro, é muita disciplina, né, Dick? Disciplina, exatamente. Já fiz cruzeiros aí, eu sei como é que é realmente, os músicos de navio, o pessoal pensa que é fácil, quer... Não, não é, não é. Não, não, tem horário ali rígido, você tem que estar ali, você canta em vários bares dentro do navio, então é uma coisa, a pessoa tem realmente que ser muito profissional, uma grande pessoa muito responsável, porque senão não faz. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer, senão você não consegue. Verdade, concordo com você. Tá aqui o nosso internauta, Dick, participando, mas antes de ler as mensagens, aliás, já saiu o CD, saiu para a Lindy Nalva, Lindy Nalva, tá aqui, ó, quero o CD. Lindy Nalva, eu vou te autografar o CD. Lindy, tá aqui. O apelido dela é Lindy, Lindy Nalva, a gente vai entregar, ou Lindy, o seu CD, pode ficar tranquilinha que a gente entra em contato com você. E tem aqui também uma outra internauta, a Laudriani, perguntando a você o seguinte, por favor, peça a ele para me dizer em italiano, quer casar comigo? Como que se diz, quer casar comigo em italiano? Seria, vou esposar-me, ou por, vou esposar a mim, ou por, te olho tanto bem, ou por, eu te amo. Essas coisas, você sabe. Ai, que romântico. Então, é uma delícia falar com o Dick Danella, gente, porque é um romantismo mesmo, aqui a flor da pele. E eu queria mostrar para você, internauta, um vídeo do Dick Danella, vamos ver o vídeo, depois a gente comenta, vamos lá. Tá indo o vídeo, tá indo, tá indo, tá indo, não tá indo, a gente vai para você. Mas apareceu, né, o Costa Vitória. Esse vídeo é no Costa Vitória, que a gente vai ver? Você estava cantando lá no teatro do Navio. É isso, sempre no teatro, aquelas coisas. Porque a gente faz, no final do Cruzeiro, tem um show final que a gente faz maravilhoso, chamado Gente de Mare. Entendeu? Então, a ideia veio, por causa daquela música, que inclusive o Fabio Junior gravou, é uma música italiana, de um autor chamado Raff. Eu vou esquecer, eu não esquecer, é um gente de pianura. Sabe? Essa música aqui é. Mas eu queria falar outra coisa, que é o seguinte, na Itália existe o Festival de Sanremo, que é o maior evento da música italiana, sem dúvida nenhuma. Eu tive o prazer e a honra de apresentar vários festivais de Sanremo pela TV aberta brasileira. Eu tive o prazer de lançar pela primeira vez o Eros Ramazzotti, em 1985, com uma música chamada Uma História Importante. Depois, em 94, eu apresentei a Laura Pausini com La Solitude, que ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Você é o responsável, graças a Deus, por ter trazido esse pessoal. Aconteceu isso. E depois, também, em 95, se não me falha a memória, um outro cara que, pela primeira vez, apareceu lá em Sanremo tocando piano, sabe quem era? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Com uma música chamada Il mare calmo della sera. E hoje é um sucesso maravilhoso em todo o mundo. Então, de certa forma, eu me sinto, sei lá, feliz de ter... Porque as pessoas, depois que eu apresentei esse festival do Andrea Bocelli, a TV Gazeta, na época, a CNT Gazeta, muita gente ligava. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Então, foi uma coisa fantástica. Esse é o responsável, que está aqui do lado. Não, não é o responsável. Por trazer essas pessoas, fazer com que as pessoas conheçam aqui no Brasil. Laura Pausini, Andrea Bocelli. A Medellin, ultimamente, também é a mesma coisa que eu gravei. Você continua ainda trazendo as pessoas que estão fazendo sucesso na Itália. Com certeza, a gente procura divulgar. Traga a Diana Nanini. É meio difícil, porque a Diana Nanini é um nome muito forte na Itália, mas ela não é muito conhecida aqui no Brasil. Mas, de qualquer maneira, eu toco nos meus programas de rádio, que tem um programa todo sábado, na Rádio Trianon AM. Está internauta, presta atenção. 740 AM, é um programa chamado Parlando da Moura, que já recebeu vários prêmios. Rádio Trianon, né? 740 AM. 740 AM. Ou pela internet também, www.radiotrianonam. Todo sábado. Todo sábado, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Então, a gente toca, claro, os grandes clássicos da música italiana, especiais que a gente faz também, e as novidades da música italiana que todo mundo quer ouvir. Maravilha! E o vídeo, está pronto aí, produção? E o vídeo... Não funciona, mas não vai funcionar. Mas não faz niente, nós estamos aqui ao vivo. Eu prefiro você ao vivo. Por falar nisso, vamos cantar mais uma, então. Você vai cantar aqui qual? Vamos lá. Eu falei do Cantare da Moura, que eu também apresentei no Festival de Estadema, essa música pela primeira vez aqui, e depois também se tornou um grande sucesso. E é uma música lindíssima do meu grande amigo, Amideu Ming. Vamos ouvir, então. Parlando da Moura, emoção italiana, a flor da pele. Ai, que delícia! Vamos lá, a dica da Nelo aqui na Esquina da Cultura. Como uma ficção não do sangue, mas do rosso, a que salem não as lacrime e asagiai. A sura é como de batalha, de comparsa e fogo e paga, e de cuores son cabaliscos in nós. Amar é como andar em fuga, e cosa ho fatto, cosa ho detto ormai. Não é a verdade, não é a verdade, que mais a dica, mais a dica, mais a dica. É minha ilusão, é minha, que é vera, e que corre fiel entre as dicas da vida. Passa o suono, e belle imagini de nós. Maravilhosa confusão, tra os dialogos e as pose, e ogni peso appassionado é um soffio. Mas não é a verdade, que sempre é uma outra história, mas não é. Maravilhosa confusão, não é o vento e não é o sol. Maravilhosa confusão, melhor é que não exista. Maravilhosa é como arrampicar-se, su um esquema de ilusão, e depois acreditar-se na verdade. Maravilhosa confusão, E quando tu vivrai, quando l'amore mio ti cantero. E quando tutti i giuramenti fatti a te saranno inganni, alla vita che stupita sbanderai, a amarsi prima di capire e ribambire la ragione in noi. Non è la verità che più la dici e meno baci avrai, è l'illusione mia che verrà. E chi ama canta tra le voci della vita, l'acqua che si incontra col suo scialacquio. Oppure è meglio non cantare, muti se non è d'amore, e qualcuno deve farlo e sono io che ti canterò. E come in fuga nel tuo cuore andrò. Non è la verità che più la dici e più la dici mai. E quelle che pensare è d'amore, è d'amore. È d'amore. A CIDADE NO BRASIL 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 Às vezes não é a voz, é da forma que você mostra a alma E aquilo que é o verdadeiro artista Dic, a gente está terminando o programa Só queria que você... É, passa muito rápido Não te creio Só quero que você diga ao nosso internauta Onde eles encontram o seu CD Que tem muita gente perguntando aqui Olha, na FENAC Na FENAC Ou se não, vocês poderão Entrar no meu site Que devem entrar de novo agora Que está sendo refeito Que é o www.dicdanelo.com.br Ou no meu e-mail Se quiserem Dicdanelo Com dois Ls Arroba Ig .com.br A gente vai dar um jeito de mandar Já mandei Muito CD Em muito lugar do Brasil E do exterior também E realmente o pessoal pede Muito obrigado Está aí Dicdanelo No Esquina da Cultura O Angolo de Cultura O Angolo de Cultura O Angolo de Cultura Com Marta Grazie Olha, Dic Foi um prazer recebê-lo aqui Prazer todo meu Eu que agradeço a sua presença Você é um gentleman Antes de mais nada também Obrigado Um grande ser humano Grazie Parabéns pelo seu trabalho Obrigado Sucesso sempre Você é E vai ser cada dia mais Obrigado As portas do Esquina da Cultura Estão abertas Grazie Vou mostrar aqui, tá bom? Com certeza Grazie Um bicho maravilhoso perte Eu quero dizer que A distância A ausência E o silêncio Não são motivos Bastante fortes Pra não lembrar de você Ah, grazie Tá aí Dicdanelo No Esquina da Cultura De hoje Internato Obrigado pela sua participação Beijo a todos Fui Até quarta-feira que vem Tchau Somos muito mais íntimos Que dois namorados No entanto eu não sei Isso aconteceu Juro Não foi essa a intenção Machucar não foi não Contra Mas aí Teve Obrigado.